Como prometido, chegou a hora de compartilhar com vocês as minhas impressões sobre o PlayStation 5. Apesar do pouco tempo que eu estou com esse console em mãos, eu já pude notar a diferença impactante que essa geração vai ter na vida dos gamers. Com o design futurista, ou pelo menos o que nós tínhamos de engenharia futurista lá nos anos 2000, o PS5, de longe, é o maior console que a Sony já lançou, e também o mais ambicioso. A versão Gotenho conta com um leitor de Blu-ray Ultra HD, e na parte frontal possui uma USB 2.0 e uma USB-C 3.0. Nas laterais, ainda dentro do design fechado do console, podemos ver um acabamento em Black Piano, e é válido informar que esse acabamento é totalmente visado na dissipação de calor do console. A gente pode ver que ele tem várias entradinhas para que o ar consiga circular direitinho. Na parte traseira, a gente tem duas USBs 3.0, entrada para cabo de rede, uma saída HDMI compatível com 2.1 e a entrada de tomada. Importante frisar que essa HDMI, que por acaso já acompanha o console, ela é capaz de reproduzir imagens em 8K ou 4K a 120 Hz. A diferença de tamanho dele, da versão com Blu-ray, para a versão digital, que é a outra versão que tem disponível, é apenas na espessura. Porque a versão de Blu-ray tem cerca de 1 centímetro a mais por conta do leitor. E se você estiver curioso em relação ao tamanho, ele tem 39 centímetros de altura e 26 de largura. A diferença do peso entre um e outra é de 600 gramas. Então a versão física pesa 4.5 kg e a digital 3.9. Já dá para fazer aquele levantamento. Não vou negar para vocês, ele é grande, ele chama atenção. Só que o design grande, robusto dele, é perceptível que justamente é todo focado na dissipação do calor. Eu joguei durante algumas horas e eu não sentia ele esquentar nada fora do normal. Pelo contrário, eu sentia no máximo um arzinho morninho quando passava a mão aqui. Eu não sentia ele ficar verdadeiramente quente em momento algum. Ele acompanha essa base daqui, que vem pronta para você utilizar tanto com ele em pé quanto com ele deitado. É importante que você utilize a base em qualquer um dos dois modos. Porque além de dar estabilidade para o console, ele também vai auxiliar na dissipação do calor. Ao menos foi o que eu percebi. E quando você coloca a base lateral, o console fica levemente suspenso, dando um espacinho para ele respirar. Mas a instalação é extremamente simples, independente de você ter experiência com isso ou não, qualquer pessoa vai conseguir fazer. E agora, obviamente, uma das coisas mais importantes. A gente está esperando durante muito tempo para poder ligar esse console. Na hora que você aperta o botão de power, tudo acontece de uma forma muito rápida. O menu já vai botar com um design muito bonito, muito agradável. Tem uma atualização de day one. Assim que você ligar, ele vai atualizar tanto o console quanto o DualSense, que é o controle. Isso é uma novidade. Até então, o DualShock 4 não tinha update de firmware. O DualSense tem, e eu acredito que isso vai ser muito importante. Outra coisa que eu achei muito bacana é que na hora de você logar na sua conta, agora você tem a opção de logar com o QR Code utilizando o aplicativo. Isso acelera as coisas de uma forma que vocês não imaginam. Você tem que digitar todo o seu e-mail e a sua senha com o joystick, para quem não tem prática e para quem não quer esperar nem um segundo a mais, tem a opção de você utilizar o seu smartphone. Na hora que apareceu esse slogan, a gente falou, meu Deus, cara, por que não tinha isso antes? E por falar nas coisas acontecerem rápido, um dos grandes diferenciais dessa geração é o armazenamento desse videogame. Ele tem um SSD de 825 GB que permite com que as coisas fluam muito mais rápido. Até então, os consoles da Sony utilizavam um HDD padrão para leitura, transferência, gravação de arquivos. Com o SSD a experiência de você navegar no menu, no Cross Media Bar, na PlayStation Store, você não consegue nem comparar com o PS4 Pro. E olha que o meu PS4 Pro utiliza um SSD. E mesmo assim, não se compara ao que o SSD do PlayStation 5 é capaz de fazer. Só deixando bem claro, todos os consoles até o PlayStation 5, eles vêm com um HDD de fábrica, mas você pode substituir por um SSD, tanto no caso do PlayStation 3, quanto no caso do PlayStation 4. Foi o que eu fiz, deu diferença, mas não se compara a isso. Apertando esse botãozinho aqui da PlayStation, você aciona o Task Bar. E lá a gente já vê bastante opções, como lista de amigos, configuração de áudio, atalho para Spotify, ligar, desligar, troféu. Simplesmente, os principais atalhos que você poderia utilizar no seu console. Ele também tem algumas funções que eu ainda não pude testar, mas que já sabemos que está presente. Como é o caso do modo Picture in Picture, que permite ver o seu amigo jogando em uma tela pequena enquanto você conversa com ele ao mesmo tempo. Isso é bem interessante e vai ampliar bastante a interatividade online entre os gamers. Outra coisa que eu não posso deixar passar é que quando você vai logar a sua conta pela primeira vez, você vai ter um grande leque de possibilidade de configuração de privacidade. Então ali você escolhe seu estilo. Se você é tranquilo, todo mundo pode ver tudo que eu estou jogando, todos os troféus que eu estou ganhando, tudo que eu estou comprando. Ou você pode deixar extremamente restrito, que até mesmo os seus amigos não conseguem ver o que você está fazendo no console, a não ser que você coloque eles em uma lista especial. O que para pessoas que fazem análise, por exemplo, é bastante útil. Porque às vezes a gente recebe um jogo com antecedência e a gente não pode mostrar que estamos jogando esse jogo. Então acaba sendo uma função bastante útil. Ou às vezes você quer jogar aquele jogo Guilty Pleasure, sabe? Que você gosta, mas que todas as pessoas falam mal e você não quer que as outras pessoas saibam que você está jogando ele. Lá no menu principal você também pode ver uma coisa que a Sony chamou de cartões de atividades. Que mostra coisas recentes, como conquistas em jogos, troféus que ainda estão no caminho para serem desbloqueados, highlights em vídeos dos momentos em que você conquista um troféu, com a possibilidade de ter o áudio captado pelo seu controle, ou então o áudio da party que você está naquele momento ali fazendo, buscando a sua platina. E até mesmo uma sessão com algumas dicas que a desenvolvedora pode adicionar para te ajudar a passar daquela fase que você não está conseguindo de jeito nenhum. E é claro que uma coisa que foi muito debatida nessa nova geração é a respeito da retrocompatibilidade. Caso você não saiba, o Playstation 5 é compatível com 99.9.9.9 dos jogos de Playstation 4. E isso é deixado claro desde o momento que você liga o seu aparelho. Porque você tem a possibilidade de conectar o seu Playstation 5 em um Playstation 4 e transferir tanto jogos quanto dados salvos dos seus jogos. Caso você prefira pular essa etapa e não transferir, você pode fazer isso posteriormente ou você pode pegar os saves dos seus jogos de Playstation 4 utilizando um pendrive ou até mesmo o sistema da nuvem do Playstation Plus. E se você tem alguma dúvida a respeito de quais jogos não são compatíveis, a Playstation liberou uma lista que contém 10 jogos que foram confirmados. Esses jogos não são compatíveis, eles estão aparecendo aí na tela. E eu confesso para vocês que eu nunca joguei nenhum desses jogos. Então eu não sei até que ponto eles vão fazer falta. Por quê? Desde o momento em que você loga na sua conta e você é assinante Playstation Plus, você já tem acesso à coleção PS Plus. Que é uma coleção, literalmente uma coleção, que conta desde cara com 20 jogos de Playstation 4 para você baixar, instalar e jogar. É teu, tu pode jogar à vontade no seu Playstation 5. Entre esses jogos temos God of War, Uncharted 4, The Last of Us Remastered, Final Fantasy XV Royal Edition, Bloodborne, Persona 5, Mortal Kombat 10 e mais alguns aí que estão aparecendo na tela. Eu não decorei todos os jogos que estão disponíveis, mas são todos esses aí. Eu achei isso sensacional, porque você pode comprar o videogame e já ter os jogos para você jogar. Principalmente se você está entrando agora, se você está comprando, se você acertou o primeiro videogame, você já vai entrar aí com um leque de jogos muito grande. E é óbvio, lembrando que o plano Playstation Plus também te dá acesso mensal a jogos gratuitos que vão variando. Por exemplo, o primeiro jogo do plano mensal do Playstation 5 vai ser o Bugsnax. E ele vem acompanhado do Shadow of War e de Hollow Knight, de Playstation 4, mas que você pode jogar no seu Playstation 5. E não seja uma daquelas pessoas que vai falar por que eu vou jogar o Playstation 4 se eu tenho o Playstation 5. Simples, porque os jogos de Playstation 4 ainda são incríveis e estão otimizados para o Playstation 5. O tempo de loading torna-se consideravelmente menor devido ao SSD, mas isso varia de jogo para jogo. Eu notei, por exemplo, que o Final Fantasy tem uma grande diferença, isso fazendo um teste no Playstation 4 Pro, enquanto o God of War a diferença não é tão gritante. Mas ainda assim, todos os jogos que eu testei performaram melhor no Playstation 5 do que no meu Playstation 4 Pro com o SSD. Alguns tiveram um gap muito grande, alguns um gap menor, mas todos eles performaram melhor. Só se atenta ao armazenamento dele, porque ele tem 825 GB, mais 667 GB ficam disponíveis no momento em que você liga o console. Caso o seu intuito seja jogar bastante jogos de Playstation 4, não tem problema, coloque um HDD externo nele e seja feliz. Agora, para você instalar jogos de Playstation 5 no armazenamento externo, a Sony vai liberar um SSD próprio para que você não perca desempenho durante suas jogatinas. Uma coisa muito interessante que eu notei é que você não pode jogar o jogo do Playstation 4 no PS5 e no PS4 ao mesmo tempo. Então, se você está jogando The Last of Us 2 no teu PS5 e você quiser iniciar o The Last of Us 1 no seu PS4, o The Last of Us 2 vai ser temporariamente suspenso. Agora, se você quiser jogar um jogo de Playstation 5, como é o Demon's Souls, por exemplo, e jogar um jogo de Playstation 4 no seu console, eu não sei como é que tu vai fazer isso daí, você pode fazer. Então, até aí, tranquilo. E uma coisa que muita gente estava curiosa para saber é se ainda tem o sistema de você jogar online com pessoas dentro da sua casa. Então, sim, você pode liberar o seu Playstation para que outras pessoas dentro da sua casa, seu irmão, sua mãe, seu pai, sua tia, consigam jogar os jogos que você comprou na sua conta utilizando a conta delas. Isso é muito útil, porque na maioria das vezes é um console para mais de uma pessoa utilizar e você quer ter os teus troféus, o teu avanço na tua conta, né? Vamos combinar que você quer ter isso e aí você pode fazer isso ainda, o que é muito legal. Infelizmente, eu não tive a oportunidade de jogar jogos do Playstation 5 até o presente momento, com exceção de um dos melhores jogos que eu já joguei na minha vida, o Astro Playroom, que já vem pré-instalado no seu console. Esse jogo parece que foi feito pro DualSense, só que é diferente de jogos para demonstração que estamos acostumados. Ele é um jogo de plataforma com o pequeno Astro, né? Que a gente já conhece desde o Playstation 4. Só que a sensação de você jogar ele é indescritível. E a razão é justamente essa, mostrar o que o DualSense é capaz de fazer. Seu sistema de vibração simula cada situação causando quase que uma imersão em realidade virtual. Você consegue sentir quando está andando na areia, no vidro, no metal. Ao bater o inimigo, você sente o impacto. Ao utilizar a mola, isso é sensacional, o traje mola, o seu gatilho reage, ele cria uma resistência que faz com que pareça que você, de fato, está apertando uma mola. E é surreal, porque aqui, ó, ele é molinho, ele é gostosinho, mas, no determinado momento, ele se torna resistente e difícil de você não explicar. Desculpa, me perdi, não consegui, não consigo. Só você testando. Tem um outro momento muito interessante que parece que tem dezenas de bonequinhos no seu controle e conforme você mexe ele, você sente eles caindo de um lado para o outro. Ou até mesmo quando você está patinando no gelo, que foi uma sensação muito complicada, porque, sabe isso? Esse barulho incomoda, né? Essa sensação incomoda. Cara, foi a mesma coisa. O sapato raspando no gelo, tem noção que eu senti, eu ouvi, eu parecia que eu estava patinando com o meu joa chique e eu senti essa sensação de um incômodo e, ao mesmo tempo, extremamente impressionante. É simplesmente surreal ter esse tipo de tecnologia na palma da sua mão. Tirando o momento que você pode utilizar o microfone embutido do Playstation 5 para poder assoprar e fazer com que o seu personagem avance em um determinado momento, a adição da entrada USB-C, tudo isso simplesmente fez com que o DualSense se tornasse o meu joa chique favorito de todos os tempos. Eu acho difícil eu pegar um joa chique na mão que eu goste mais do que esse daqui. Mas olha só, preste atenção, isso que eu falei sobre o Astro Playroom, essa interatividade 3D, vamos dizer assim, ela não está presente em todos os jogos, porque isso depende da desenvolvedora. Então, nos jogos Playstation 4, por exemplo, parece que ele apenas tem um sistema de vibração como o DualShock 4. E eu acredito que alguns jogos de Playstation 5 não tenham esse detalhe, esse nível de profundidade em seus jogos. Agora, desenvolvedora que tiver um capricho a mais para poder entregar isso, ela vai ganhar pontos extras comigo, porque realmente é uma sensação muito legal. E eu sei que tem muita coisa ainda para ser explorada. Infelizmente, foram poucas horas, mas eu já queria trazer essa primeira impressão para vocês, porque aquela primeira impressão é sempre a mais verdadeira, a mais realista, que naquele momento tem empolgação. E eu garanto para vocês que eu estou muito feliz e muito empolgado. Não só pelo Playstation 5, por tudo que essa nova tecnologia vai proporcionar para a gente, mas é que fazer parte do time Playstation é uma conquista tão grande que se eu chegar para o Bruno, de 13 anos, que está lá no Playstation 1 jogando Castlevania e Symphony of the Night, e falar que isso tudo vai acontecer na vida dele, que ele vai ser uma das primeiras pessoas do mundo a receber o Playstation 5, ele vai falar Tá zoando! Então eu estou muito, muito feliz. E obrigado, Playstation. Obrigado a todos vocês que apoiam o meu trabalho. Isso tudo é graças a vocês. Vocês me tornaram a pessoa mais feliz do mundo por estar fazendo parte desse time. Obrigado, do fundo do meu coração. O dia 19 está chegando, vai ser o lançamento oficial. se você não garantiu ainda, não espera, se você está esperando uma opinião para falar, cara, essa opinião, agora é a hora. Agora é a hora de você adquirir o Playstation 5. Renato já está ali coçando a carteira já. Ele já, tu vai pegar, né? Renato, ele nem pensa, ele já está falando isso há um tempão. E é muito importante que a Sony já avisou que os consoles não estarão disponíveis em lojas físicas no dia do lançamento. Então se você quer ir do modo seguro, compra online, é mais garantido e também tem toda a questão da pandemia, do isolamento social, compra, espera chegar na tua casa e seja feliz com essa nova geração. Aproveita que teve redução de preço que é mais um incentivo aí para você entrar nessa jornada com a gente. E pode se preparar que teremos muito mais sobre Playstation 5 aqui no canal. Eu vou explorar, eu provavelmente vou ligar ele agora e vou ficar jogando até platinar o Aston Playroom, não sei, não sei se vou conseguir parar, se vou conseguir desgrudar a minha mão do controle em algum momento. E logo logo eu trago mais coisas para vocês aqui, tá? Vamos ter gameplay, vamos ter uma análise mais completa depois de eu já ter utilizado o videogame por um tempo. Eu vou falar para vocês tudo o que eu senti e tudo o que eu estou achando dessa nova geração. E é isso. Joga, aproveita, seja feliz, porque jogar não tem limite. Um beijo e assiste aqui o unboxing que eu fiz hoje mais cedo desse bebezão. Amor da minha vida. Desculpa, Mirella. Perdeu. Tchau!